Vamos lá, o texto da reforma tributária foi apresentado ontem. E é aquilo, né, gente? Não veio com muita coisa. Parecia que havia um Frankenstein. Não veio, a conversa ficou meio, mais ou menos. Eu acho até que tem uma... Bom, tem uma matéria do Murilo. Eu vou te passar aí no WhatsApp, porque só subiu agora que tem o texto completo da reforma tributária, que veio com algumas previsões. É legal da gente dar uma falada sobre isso também. Só passar aqui para o Matheus, gente, rapidinho, porque é aquilo louco, meu. Quem sabe faz ao vivo, né? É assim, as coisas acontecem enquanto a gente está aqui no ar com vocês. Agora me perdi todo. Agora sim, não. Agora sim, estou de volta. Muito bem, pode voltar aí o Alckmin. Então, o... Oh, tá bom. O relator apresentou a reação preliminar da reforma tributária. A gente colocou aí, subiu no site. A íntegra, se você é um cara que gosta, uma mulher, um cara, um... Sei lá como é que chama agora. Uma pessoa, né? Uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa E, que gosta de tributos. Vai ser uma leitura muito legal. Agora, se você não gosta, amigo, vai ser uma leitura horrorosa. O... E aí tem previsão ali de três faixas de... De alíquotas para esse VA aí, que vai ser chamado de IBS, que é o Imposto Sobre Vendo e Serviços. Então, substituir as cinco tributos, que são... ICMS, Piscofins, IPI e ISS. Beleza? Então, pode subir mais um pouquinho, Matheus, por favor? Aí é isso. A proposta vai trazer alíquotas menores para a saúde, educação e transporte público, e cesta básica, e propõe um valor para o Fundo de Desenvolvimento Regional a partir de 2029, destinado a reduzir as desigualdades regionais e sociais. E veio com o apoio dos governadores, inclusive o Tarcísio de Freitas, que seria o governador de São Paulo, que seria o estado que mais perde nessa conta. Mas, aparentemente, arranjaram uma equação ali para ficar tranquilo para ele. Vai ser dual, um para estados e municípios, e outro imposto federal, e terá ali três faixas de alíquotas, que é a alíquota padrão, uma alíquota com desconto, e uma alíquota zero. Foi preservado, pelo menos por enquanto, Zona Franca de Manaus, e simples, e assim, deve permanecer assim, porque essas duas são, esses dois itens são despeiros, que ninguém quer botar a mão, porque daria um problema terrível. O texto também instituiu o chamado cashback para imposto, com a possibilidade de devolução do imposto sobre bem e serviço, da contribuição sobre bem e serviço, recolhido por pessoas físicas. Os critérios ainda serão definidos por meio de lei complementar. Tá bom? Então vamos ficar de olho, porque agora sim, essa discussão vai ganhar fôlego, e vai começar a aparecer mais, e a gente vai conseguir entender melhor quais são os pontos, porque assim, não tem como todo mundo ganhar, e não tem como ninguém perder, todo mundo perder, ninguém vai ganhar, nem vai perder, todo mundo vai perder, como diria uma grande filósofa moderna, que dispensa apresentações. Tá bom? O Alckmin está, obviamente, como presidente em exercício, falando que a reforma tributária tem que ter eficiência econômica, promover eficiência econômica, e a competitividade. É uma pauta do governo, que agora é a pauta prioritária, diz o Alckmin. Estamos com confiança, que a próxima discussão e votação será a reforma tributária, essencial para a eficiência econômica e a competitividade. Lira já disse, vai votar a reforma tributária na primeira semana de julho, preste bem atenção. Primeira semana de julho, amigo, é a semana, tem uma semana de discussão e lá vamos nós. Mas, na verdade, todo mundo, aparentemente, já vinha discutindo antes de chegar para a gente. Por quê? Porque o povo precisa se manifestar sobre isso. Quanto mais rápido passar pelo povo, melhor, porque ninguém vai entender coisa nenhuma. e depois a gente só paga a conta. Os estados querem 75 bi do governo federal naquele fundo de... Como é que eles chamaram isso? Fundo... É um fundo de regulação para equilibrar as perdas e ganhos dos estados com as mudanças. Fundo de desenvolvimento regional e a proposta da equipe econômica é um aporte de 40 bilhões de reais. O Carlos Eduardo Xavier era aí que o presidente do Concefaz, que é o Comitê Nacional de Secretaria de Fazenda, disse que o pleito é um fundo financiado exclusivamente pela União. E levou, hein? Levou. Vai ser financiado pela União. Obrigado. 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 Obrigado.